Uma outra pesquisa que me chamou a atenção é um estudo da Qualybest, que foi ver as mulheres mais admiradas. As mulheres mais admiradas. Em primeiro lugar ficou a Fernanda Montenegro. Muito bem. Justo. Muito justo. Em segundo lugar, nós encontramos Michele Bolsonaro. Depois temos a Anitta empatada com a Ana Maria Braga. Ana Maria Braga? E depois a Dilma entrou em sexto. Mas sabe o que é mais engraçado? A Michele Bolsonaro, que não constava da lista, ela tomou o segundo lugar, que era a Danitta. Olha, impressionante. Aí eu pergunto rapidamente aqui, Ricardo, nossa população é muito instável? Olha, é uma pesquisa que, vou te dizer, não acompanhei, concordo com o primeiro lugar da Fernanda Montenegro. Acho que ela é uma unanimidade. Inclusive, pelo que eu li recentemente, agora para poder entrar na pauta, ela já estava na pesquisa passada. O surgimento da primeira-dama é natural, porque ela estava na mídia nos últimos quatro anos, teve uma postura razoável como primeira-dama, cumprindo ali alguns papéis e agora está tentando se cacifar, provavelmente, para algum cargo político nas próximas eleições. Então, acho que é natural a participação dela. Com todo o respeito... E a Janja, a consta dessa lista? Não, não tem. Tem? Nossa. Vai ser o objetivo de vida dela a partir de agora. Ela vai abrir o novo Palácio da Alvorada e dar um jantar de inauguração, convidando todos os jurados. No ano que vem, ela vai constar. Com todo o respeito... Não é jurado, é pesquisa, é pesquisa. Desculpa, com todo o respeito, eu não sei que pesquisa é essa, com todo o respeito. Eu acho que a Fernanda Montenegro é mais admirável que todas essas. Mas quem conhece a Fernanda Montenegro, se você fizer uma pesquisa com a população, comparação com a Anitta, que tem 50 milhões de seguidores, a Michele Bolsonaro, a própria Dilma, que mal ou bem, tem lá quem gosta... E ela cumprimentava, ela sempre falava assim, olá, internautas. Eu não sei que pesquisa é essa, sinceramente. É da Qualybest, é a pesquisa realizada pelo quinto ano consecutivo. Sim, mas qual é o público que... Apontou que um em cada dez internautas brasileiros consideram a atriz Fernanda Montenegro a mulher mais admirável. Tomara que seja verdadeiro. Parabéns a Fernanda Montenegro, mas está estranho isso aí. E aí, a população é muito instável? O internauta está instável? Ah, eu acho que a Michele Bolsonaro, ela é uma figura com uma relevância política. Não, é, mas a pergunta é, você vê, o ano passado, o segundo lugar era da Anitta. Agora esse ano é da Michele Bolsonaro, que nada tem a ver com a Anitta. E a gente pega uma lista, tem lá a Fernanda Montenegro, a Michele Bolsonaro, e a Dilma vem na sequência, mas a Anitta continua, continua Ivete Sangalo, assim, é uma miscelânea de coisa. Eu acho que tem uma questão também de resistência também, sabia, Pavinato? Bolsonaro perdeu as eleições, e para mostrar uma certa relevância política, uma certa importância, né, as pessoas já lembram da Michele Bolsonaro como uma pessoa que tem uma relevância política, social, e mostra a resistência ao bolsonarismo na população em geral. Muito bem. Bissoli. Eu acho que é a influência das redes, realmente ela é feita com internautas, pelo que você me falou, eu não conheço a Fundo da Pesquisa, mas me parece que são vocês, internautas, que demonstram aí, sabe aquele trem de tops que a gente ouve falar, nesse momento estão falando disso? Não, não sei, explica aqui, eu já não sei. Isso é uma forma de medir uma métrica que se tem na internet, para ver de quem estão falando em determinado momento, isso pode ser diário, semanal. Ah, trem de tops. É. Eu entendi um trem de tops. Eu também, trem de Tóquio. É, eu não... É, trem de tops. E você tem essa... É, você tá com a pronúncia meio ruimzinha. É, tá perto. Tá uma pronúncia meio... E aí você tem o quê? É aquilo que tá no momento, então acho que isso é um reflexo do que a gente vê nas redes, você tem as pessoas comentando sobre essas pessoas, e aí vai pra esse lugar de manifestar o que cada um acha de acordo com o que no momento está sendo falado. E acho que até a polarização política reflete nisso. Reflete em vários outros segmentos sociais, nós tivemos num passado no meio da campanha. Nossa, agora você vai deixar a Janja doente. É, ela vai entrar na lista do ano que vem. Fica tranquilo que aí os internautas que curtem a Janja ou o PT vão votar e ela vai estar lá na lista. É o objetivo de vida. Ela não estava nesse ano, entrou a Michele, a Ivete tá nessa lista e tá sempre ali, tá pra ela também. Não precisa nem falar, é significante, pesquisa. Vai?